E hoje nós estamos aqui na creche do Sr. Banguela Nós vamos ter que escapar dele E olha só, galera, a gente tá em uma prisãozinha Sim, gente, olha só O Sr. Banguela E ele é bonitinho Ele é feio Ele é feio? Ele é feio Ah, mas ele tem até um coraçãozinho desenhado nele Você me prendeu, seu feio Gente, por que que estamos presas? Acho que é tipo um bercinho, só que um bercinho de prisão Ai, gente Então vamos tentar fugir daqui, porque aqui não tem doce Verdade E eu tô com a minha chupetinha Eu também, a minha sussuca A minha é mais bonita Cadê você? A minha que é mais bonita Deixem nos comentários qual é a mais bonita Isso Só que é a minha, né? É minha E coloquem nos comentários emoji de chupeta Ah, será que tem emoji de chupeta? Ou de bebê Quem colocar emoji de chupeta vai ganhar um coração Coração, isso Olha, tem aqui, ó Senhor Sorriso Senhor Sorriso Corra Corra Ai, não, gente Ai, será que vai ser aquele tipo de jogo que a gente tem que correr dele? Ai, gente, nunca entramos aqui a primeira vez que estamos nesse jogo Então eu não sei o que vai acontecer Ai, que medo Checkpoint Checkpoint É um hobby, eu acho, Vi É, tipo um hobby Tá, entendi Eu pensava que era que nem daquele senhor babão Ai, sim O azul babão Verdade Ah, não, é não Então é hobby, gente Sim, galera Mas dá medo, né? Porque nós somos bebês Eu sou bebezinha, eu quero ir pra casa Sim, eu quero doce É, gente, aquelas criancinhas que querem doce Eu quero chupeta, quero doce, quero pilulito, quero... Quero leite no mamar Quero gagal Gagal Vocês tomavam gagal, gente? Gente, eu tomei meu gagalzinho, eu tomava muito Gente, a Vitória gostava de tomar gagal na mamadeira Ela tomou até grande Não, não, não Gente, isso não precisa falar Gente, a Vitória gostava tanto de mamadeira Não, não, não Não, tá bom Eu vou falar uma história pra vocês Não, tá bom Eu até morri aqui Tá bom Em outro vídeo eu conto pra vocês, se vocês deixarem muito like Ah Segredos Segredos Deixa eu falar aqui pro pessoal Cadê a câmera? Tá aqui a câmera Vocês querem que eu conte o segredo do mamar da Vitória? Que ela tem o segredo Tem o segredo, é Não tenho não Checkpoint Checkpoint Eita, cuidado, Vi Ah, gente Tem lasers Lasers Eita, as bebês fugitivas É E pronto Espiando demais Isso, bebês demais Sim, bebês demais Ó, tem agora Gente, tem que fazer alguma coisa, Vi É, pra gente pular Sinto muito Aqui, apertar os batões Os botões Batão? Tem que apertar batão aí? Será que se você apertar, eu tenho que apertar também? Eu acho que sim Ah, não Porque a amiguinha já apertou Mas eu acho que tem que apertar Tem que, né? Tem que Morrer Morrer, Vi Morrer, mas vai dar certo Não morre, bebê Vitória Você é tão fofa, gente Eu sou muito fofa Você é fofa Só que eu sou mais fofa Por quê? Sabe por quê? Por quê? Porque a minha supeta é mais bonita É não, sua feia Falsa Ah, que bebê revoltado Você vai ficar de castigo Vou dizer pra sua mãe Eu vou falar pra sua que você disse que eu sou feia Mas, mas você é feia mesmo Olha O que é isso? Bebês mal Ai, gente Nós somos más Bebês malvadas O que é isso? Não Gente, não combina Bebê é fofinho É, eu clico aqui em si Eu não vi O que é isso? Vi Oi Tem um negócio pra clicar sim ou não Clica não Não? Não, é pra pular pra próxima fase Ah, tá O senhor Banguelo, ele é um ursão Sabe por quê? Porque ele tem um zíper nas costas dele Sim, ele é... Ele não tem dente O nome dele agora é senhor Banguelo É verdade, senhor Banguelo É Gente, bebês Ai, que bonitinho Ele tá voando A gente tem que pegar os bebês Pegar? A gente tem que salvar os bebês Não, gente, ele me matou Vem cá, bebê, vem cá, bebê A gente tem que pegar os bebês Ah, entendi Tem que segurar no colo? Clicar neles? Eu não sei, mas eu só sei que a gente tem que pegar os bebês Gente, que coisa fofa Meu Deus, que coisa fofa Não, 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 não Ele corre atrás da gente Gente, ele é rápido Ele é rápido Vem, meu amor Ai, que fofinho Ô, beijinho Você tá me atrapalhando Vem, bebezinho Vem, socorro Socorro, socorro, vem Gente, ele tá me matando porque o bebê tá nas minhas pernas Ele cola na nossa perna, o bebê Cola Ah, mas ele mata a gente Ele matou três vezes esse bebê Eu não vou deixar ele... Banguelão Gente, eu só vou correr Eu vou deixar o bebê pra trás Não deixa o bebê pra trás Vem, bebê, vem, bebê Vem, bebê Gente, ele gruda Ai, ele é pra atrapalhar Ah, é? Ele é pra atrapalhar Não é pra grudar Não, ele é pra atrapalhar Ai, meu Deus Gente, eu tô grudando os bebês Tudo nas minhas pernas aqui Ui Gente, por isso E é o bebê tudo na nossa perna E eu achando que era pra pegar eles Ah, Vitória Tadinha já Eu quero pra salvar, né, Vi? Ai, não gostei Ah, Vi É porque você queria salvar os bebês Tá tudo bem É porque eu não gosto de ver bebê sofrendo, não, gente O bichinho com esse banguelão feio Sim Vi, e aqui? Tem que ligar? Redefinir tudo? Não, ali já tem uns tubos, mamãe Que é pra gente ir passando por essas plataformas Ah, não, meu, não tem Não tem? Tem que botar, né? É Ah, tá É porque não, tem que botar Tem que ir pegando os tubos e botando Ah, atendi Pode ser o mesmo A gente vai estar colocando, né? Isso mesmo, galera E se vocês estão gostando Já vão deixando o like Like MineBlock Sim, pessoal Quem gosta de bebê fofo aqui? Eu Então deixem aí nos comentários Eu amo bebês Eu também Ai, gente, tem coisa mais fofa do que bebês fofo Ai, gente, animaizinhos e bebês são as coisas mais fofinhas As coisas mais lindas do mundo, gente E pessoal, se vocês não são inscritos no canal, já se inscrevam, né? Já virem bebês Já virem bebês, isso mesmo Se inscrevam no canal, porque quem é MineBlocks é mais feliz Isso mesmo Porque é que tem muita diversão Verdade, é verdade Onde é que eu vou com esse tubão na mão? Cadê você? Eu fiquei pra trás Já passei, já Nossa Tem que clicar nesse negócio? Gente, eu não sou sabendo passar essa fase, não Ah, não, Vi Sério? Sério? Oi Tô aqui Oi Eu também não Eu vou pegar esse tubo Ah, Vi, ó Assim, minha filha, olha, ó Mas tem um aí, a próxima fase Não, não, tipo, não passa Só vai na festa aí Que você morreu A gente morre Isso mesmo E agora, como que a gente vai pra viver? É, então Ah, tem que ir na lateral ali, Vi, ó Eu peguei um tubo Ah, boa O que aí, entendeu? Entendeu meu raciocínio? Não, Vi, aqui, ó Tem que ir passando aqui da lateral, ó Ah, tá Peguei um tubo, é mais rápido Ah, você tá trolando o mapa, hein? É, eu tô trolando, gente Não vi, é só passar pela lateral Eu não vi a lateral Nossa, mas tem muito obstáculo, é perigoso Cuidado com esses bolos aí Bebês, bebês passando tudo isso, gente Como assim? Gente, cadê as mães desses bebês? Essa creche aqui tá muito perigosa Tá Gente, não venham pra cá Mães, não deixem seus filhos aqui Não deixem os seus filhos na creche do senhor Banguela É, o senhor Banguela finge que vai cuidar dos bebês E na verdade, eles vão estraçalhar seu bebê É verdade, coitados Então, você não quer que o seu bebê se diga? Não Então, não traga ele pra cá Ah, gente, mas é muito... Corre, corre, corre Calma, calma, calma A gente consegue, Vi Você tá conseguindo? Boa, boa, boa Consegui, boa Boa, passou? Tô conseguindo Mamãe, e você? Eu não Ai, que coisa boa Coisa assim Aqui, ó, peguei a cheque, galera Ai, que ponto a gente consegui já O que é isso? Tem... Se o bebê... O bebê tá aqui nessa rodinha E o bichinho tá... Ah, entendi O que, Vi? Conta pra mim Eu não entendi Eu acho que eu entendi, na verdade A gente tem que fazer o bichinho cair Ah, tem tipo armadilha E é... Ah, entendi, galera Então me explica É assim Nossa, conta o bebê querendo grudar na minha perna Ah, é? Tem uma plataforma E a gente tem que fazer o senhor Banguela cair dessa plataforma Eu vou me cair na lava Sério? Isso mesmo, pessoal Ai, gente, eu tô morrendo aqui na fase Olha, eu sou a pessoa mais rápida Que tá vencendo Ai, eu tô na fila também, né? É Ai, bichinho Você ganhou já? Não Ah, bebê Vitória Tem que esperar a amiguinha, a coleguinha, né? Então eu vou esperar você Ui Cheguei Oi, mamãe Boa, Vi Ai, ainda tem mais Será que tem mais bicho lá na frente? Ai, eu caí no músculo Cuidado, Vi Será que vai ter mais? É Os seus banguelos Ai, será, gente? Ai, credo Não gosto dessa creche Eu tô com medo Quero minha mãe Eu também Eu quero minha mãe Ai, eu vou fazer cici aqui Eu tô com vontade dele no banheiro Eu quero fazer cocô Ah, não Não tô nem de fralda Verdade A gente tá sem fralda Quem vai trocar nossas fraldas? O senhor Banguelo Mas ele é ruim Ah, mas ele vai ter que cuidar da gente Mas ele não cuida Ah, então eu vou dizer pra minha mãe Mas você que é minha mãe Eu só sou a mãe? Sim Eu não lembro disso É não? Check point Check point Eu tô... Mamãe Aqui, cheguei Tá, pronto Vamos fazer uma corrida a partir de agora? Bora Corrida de bebê Cuidado Que quem mata Isso, boa Speed Ah, morri Nossa, nossa Ainda tá corrida, né? Sim Ali em cima mostra, ó Quem tá ganhando Ah, é Mesma corrida Tipo a torre lá Que a gente cai, cai Pera Isso, vamos lá Nossa Essas bolas tão me matando, Vi Aqui, vai, 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 vai Eu morri Vai, 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 vai Não gostei Vai, 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 vai Ai, gente, gente Vou passar de você Vou passar de você Ainda é uma corrida, né? Ah, não Nossa, eu tava doendo Conseguimos, pessoal Yuppie E agora, gente? Será que nós vamos ter que lutar contra o banguelão? Ai, será, galera? Ai, vou cair aqui Socorro Cuidado, Vi Chegamos aqui nos tubos Gente, o banguelão tá atrás da gente Ai, não, não, não Corre, corre, corre Nossa, Vi Ele tá atrás da gente Ai, ai, ai Gente Cuidado, corre Nossa, gente, agora eu vou correr muito rápido Vai, corre, corre Ai, cadê ele? Ai, bora, bora, bora Ah, tem que pular de novo Você viu? Ó, quando você vira a tela, ó Você dá pra ver ele todinho Eu vi, gente, olha Ó, ele é todo grandão, gente Ele é muito, muito desengonçado Sim Ai, não, não, não Sai, 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 sai Bora, 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 bora Sai, banguelão Sai, banguelão Eu não quero te ver Vamos criar uma musiquinha? Vamos Sai, banguelão Sai, banguelão Não quero você aqui não Pra ser meu ursão Não Assim, ó Sai, sai, banguelão Não quero você aqui não Gente Nossa, conseguimos Ai, que bonitinho Chegamos aqui Nossa, tá a minha E na sua tela tá a sua É Nossa, gente, olha só Essa Olha aqui a frente da creche Ah Pra entrar de novo Ah, não quero não Eu também não, gente Ah, mas foi super divertido Tem até uma piscina de bolinha Vamos ficar nesse Nesse O que? Nesse balancinho Ah, que bonitinho Vem, vem, vem E as bolinhas A gente corre e dá pra chutar as bolinhas Verdade Que fofo Ai, gente Eu amei essa creche Eu também Mas se vocês gostaram também, pessoal Já deixe o seu Like, like, mineblocks Like, like, mineblocks Até o próximo vídeo Tchau Tchau, galerinha Like, like, mineblocks Like, like, mineblocks Like, like, mineblocks Like, like, eh Like, like, mineblocks Like, like